Vamos lá né pessoal, hoje sexta-feira 25 de novembro de 2022 Eu me encontro aqui mais uma vez na Feira do Gado Na Feira do Gado da cidade de Jataúba, Pernambuco Essa feira que acontece todas as sextas-feiras a partir de 5 horas da manhã né pessoal Vamos fazer aqui a pesquisa do gado pra passar pra vocês né E lembrando que tem um colega meu aí, um amigo meu vendendo uma fazenda lá em Sertanha Em Pernambuco, fica a 20 quilômetros mais ou menos da cidade de Sertanha, Pernambuco Mas é toda no asfalto, a estrada e ela fica à beira da pista, à beira do asfalto São mais de 190 hectares, estou deixando a foto aí pra vocês Tem 4 barragas dentro, tem casa 7, tem casa pra morador Tem 18 hectares só de agaroba, muito parte pra gado, pra caprino, pra ovino, pra tudo né E o valor é 285 mil reais Ela foi avalinhada em mais de 400 mil reais, meio que tá vendendo por esse valor, pra vender rápido E vamos fazer aqui a peça, e pedindo né, pedindo que vocês se inscrevam aí no canal Ative o sininho das notificações e deixe seu joinha, deixe seu like pra fortalecer né Quando o canal chegar aí, 100 mil amigos e 100 mil inscritos Vai ter um monte de brinde aí pra vocês né No decorrer do vídeo eu falo os brindos que vai ter aí né E vamos ver quanto tá essa junta aqui Muita gente tá aqui interessada nela aqui ó Parece que ela é do seu genio Tem muita gente interessada nessa junta aqui ó Olha aí Leva aí, leva aí E sorte onde quiser, vai me casar a vida Vamos ver É seu seu genio É meu patrão Bom dia né Bom dia do seu genio Bom dia E quanto tá a junta seu genio 12 mil 12 mil ó Dois dizeus de origem Mansa garantida Mansa garantida De tudo já ou não? De tudo, de tudo Mansa de tudo Olha aí pessoal 12 mil pontos Qualquer coisa você procura o seu genio Só que na feira do gado do brejo Valeu Valeu seu genio Obrigado viu Valeu, muito obrigado Valeu, muito obrigado Seu genio Ele gosta que venha negociar com ele na feira pessoal Ali também é seu A vizzerradaria nossa Pronto Vamos lá Eu toparei o moço ali Vamos ver aqui Quanto tá esses aqui também Olha aqui Essa vizzerrada aqui também é do seu genio Tá aqui ó Garantida trabalhando Só de cima do carro Essa aqui também já? Aqui eu lhe venho de garanto Essa é quanto seu genio? Essa boiada aqui é 4.500 4.500 Essa junta? É A junta aqui 4.500 Mansa também viu Aí Mansa aí Mansa também já Olha aí Olha aí Obedecendo os comandos já Já tá começando Bem obedecido já Eles são mais ou menos né Mas já tão pegando algum peso Já tá começando já Já tá começando Eles são pequenos Viu São pequenos não São bons já E já tá Realmente A vizzerra diferenciada É Já tá amansando aqui já Pessoal São aqui de uma vaca só São o que? Boa mesmo Viu Aí ó Ô seu genio Isso aqui Esse genio Essa boiada é nossa Patrônio Quanto cê de vocês? A como seu genio? Essa boiada aqui Varia de 1.500 A 1.800 1.900 Todo preço De 1.500 Quem sabe que eu vim Da nossa patrônica agora? Aí tá certo Olha meu cunhado Zé que tá por aqui E aí Tá bom Tá olhando Vendendo Comprando Olhando as ovelhas Eu disse que ia comprar Dois carnes pra botar lá Um dia eu ia comprar Você compra ovelha agora A carne é que já tem Pronto Eu comprei duas ovelhas Você tá lá no sítio lá pessoal Esse aqui é o seu genio Isso aqui ó De 1.500 a 1.800 1.900 reais aqui Os animais Seu genio Eu disse obrigado Viu Olha que seu Ó um boi bonito aqui também Manso também Viu Hoje tem muito animal manso Aqui na feira Viu Esse é quanto Seu 5.500 5.500 Olha Isso é pra botar Reprodutor Pra botar em vaca Pra reprodutor Pra botar em vaca Olha que bicha bonito Da raça gileteira Aí ó Bonito Muito animal bonito Tem hoje aqui na feira Viu Olha aí Ele disse que pode até Monta aí Pateu Pode ver Ele disse que pode até montar Tem coragem Monta aí Pra sair no vídeo Pra sair bonito Vamos montar Vamos montar Olha aí Vamos ver se o cabelo tem coragem mesmo Vamos ver Vamos ver Vai lá Pule É manso perdido Rapaz É manso perdido O boi Olha aí Olha o boi bonito Tá gota Esse é bonito Valeu Pateão Obrigado Valeu Valeu Seu milso Obrigado Seu milso Obrigado É manso Manso garantido Meio Aqui tem essa Essa junta Aqui daqui a pouco A gente entra ali Pra o Deixa o O boi O boi O chia aqui Passar por aqui Daqui a pouco A gente entra A feira do gado Hoje Tá animada Isso aqui É seu seu gerardo É quanto seu gerardo Sete mil Os dois Sete mil A pareia Sete mil Reais Aqui a pareia Viu pessoal Qualquer coisa Você A gente Contata aí Com seu gerardo Tá aí Embaixo Sete mil Reais A pareia Essa vaca Também é sua Essa vaca É bonita Aqui a vaca Parida Mas não é seu gerardo Não E vamos Me disseram que tem algo No gado Bravo por aqui Vamos esperar O pessoal Separar aqui Pra gente entrar Nos curral Aqui Vamos entrar aqui Olha aqui pessoal No curral de Seu Nen Macambira Viu Curral de Seu Nen Macambira Aqui E o vaquete Tá por aqui Bom dia Bom dia Sene Gabriel Foi pra escola Hoje eu cheguei Muito tarde Olha aí Tá tangendo o gado Aqui Vamos ver Aqui Né pessoal Tudo no preço Só Pra tirar o moio A 4 e 300 A 4 e 300 Pra levar os 4 Pra levar os 4 Pra levar os 4 A 4 mil E 300 reais Viu Boiada Boiada boa Pra botar no poxo É Tá boa Viu Caixa boa Boiada fazendo A média de 14 Arroba De 14 Arroba Com caixa pra mais Né Com caixa pra mais Boa demais A boiada De Seu Nen Aqui Viu Hoje São mansão Olha aí 4 bichão Bonito Qualquer coisa A gente tem que Contratar aí Com o Seu Nen Macambira Valeu Seu Nen Manda um abraço Pra Gabriel Viu Hoje eu cheguei tarde Hoje eu cheguei tarde Nem vi ele E o vaqueiro Tá bom vaqueiro A cabeça de boi Numa porteira Representa A bandeira Do sertão Porque aqui Tô na sua frente E o filmador Está aqui Filmando E Não deixa De ser Do gado Tomou um gel ou não? Não Não Mas vai tomar uma Hoje ou não? Tá com uma fome Tá com uma fome? Tá com uma fome? Tem que bem cheio Então vai trabalhar aqui Ah pois Espera ali Quando terminar Nós vai ali na barraca E eu pago o seu café Agora eu pago o seu café Eu não pago cana não Pago o seu café da manhã Viu Pronto Depois nós vai lá Deixa eu terminar o vídeo aqui Que eu chamo você Pra não olhar Viu Você também é um vaqueiro Um pequeno É um vaqueiro Aí tá certo Aí tá certo Valeu vaqueiro Vamos ali nos outros currais Pessoal E é Ajudando o pessoal Mas daqui a pouco Nós vai comer Eu vou comer também Eu pago a sua Vamos lá Vamos lá Vamos seguir por aqui Nos outros currais aqui Pessoal É Nós vai lá Nós vai lá Olha aqui pessoal Vamos aqui Oi Vamos ver se tem É um curral aqui Olha E seu jurandir Tá por aqui Seu jurandir Tá com esses três Que esses três grandão Aqui pessoal Esse ali Aquele ali E aquele outro Esses grandão É do seu jurandir É como tá seu jurandir A 5500 A 5500 A 5500 Esses três grandão Pessoal Esses três A mais de 18 arroba De 18 arroba Pra frente De 18 arroba Pra frente pessoal Olha aí Viu Qualquer coisa Você procura o seu jurandir Aí nas feiras De Jacaruba Nas feiras que ele frequenta Eu falo diretamente com ele Que ele atende você Bem como ele me atende Aqui direto Toda hora Toda hora Não é seu jurandir Toda hora Dá o toque Esse outro cara É desse outro pessoal É desse cidadão Cidadão ali Seu Nino Seu Nino Tá negociando ali Então vamos ver A partir de quanto tem O cara aqui De seu Nino Né pessoal Olha aqui Esse tem menor Tem Tem de todo jeito Aí Aqui é do Seu Nino Tá Tão cheio no lugar Bom dia Seu Nino O seu gado Tá a partir de quanto Seu Nino A partir de quanto Seu Nino A partir de quanto De 2,500 De 2,500 Até quanto O que tem aí É 2,500 Pra trás É o gado pequeno Ah Pronto Pronto A 2,500 A 2,500 2,500 Pra trás pessoal Os outros grandes Aqui é de seu E da outra turma Valeu Seu Nino Obrigado Viu Olha aí Olha Só tem esses dois Aqui 2,500 Né É um gado bonito Opa Calma aí É um gado bom Valeu Seu Nino Obrigado Viu Valeu Valeu Vamos Vamos naqueles outros Ali pessoal Olha aqui pessoal Aí É mais que fêmea Natan É só fêmea Tudo fêmea Tudo fêmea Oito bezerra fêmea Oito bezerra Um gênero Campeão mesmo Aí Alta diferente A como Natan A 2,100 A 2,100 Olha Maravilha Essas são bonitas Viu Essas são bonitas De verdade Essas são bonitas Qualquer coisa Procure Natan Aqui na feira de Jataúba Ou na feira de Santa Cruz Nas feiras Quando você vê ele por aí Você procura seu Natan Valeu Natan Obrigado Viu Valeu Valeu mesmo Bom dia Para você também Valeu Vamos lá pessoal Esse é o movimento Aqui da feira Aqui na família Pacheco A turma está olhando Por aqui Esse é o movimento Aqui da feira do gado Da cidade de Jataúba Pernambuco Hoje 25 de novembro De 2022 Essa feira que acontece Todas as sextas-feiras A partir de 4 horas Da manhã pessoal Vamos aqui Nos outros currais Aqui né Olha aqui pessoal Mais um curral Aqui ó Hoje a feira de Jataúba Tem muita nuvilha Muita nuvilha Fêmea assim Tudo nesse porco É assim Muita nuvilha Viu Viu Bom dia patrão Seu gato está a partir de quanto patrão 2.500 2.500 ali Olha As nuvilhas Bonitas da gota Né rapaz Essas aqui ó Essas aqui ó Tudo bonitona pessoal 2.500 Esse outro também é do senhor? Não senhor É não né Só as nuvilhas né Só as nuvilhas mesmo Aqui que é de cidade Hoje a feira de Jataúba Está muito boa Está muito boa a feira de Jataúba Vamos lá Obrigado patrão Muito obrigado viu Vamos aqui Por causa da família Pacheco Vai sair daqui agora Um momento aí pessoal Se o gato sair ali A gente continua Viu E esse curral pessoal O curral da família Pacheco Tá ali Gatão Pacheco Esferivaldo Pacheco Vamos ver Como está O gato deles aqui Viu Não tem Não tem Não tem Não tem O pagamento O gato de seu Erivaldo E de seu E de gatão Pacheco Vamos ver Bom dia Esferivaldo Gatão tudo bom O gato de vocês está A partir de quanto? A partir de dois e setecentos 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 É só esses aqui Só esses maiores Os brancos e os brancos e os brancos e os brancos e esses maiores aqui Sai da capela de Santa Luzia do Brejo Do trevo do Brejo ali Até a capela de Santa Luzia No ciclo acendido É quantos quilômetros Gatão? Doze quilômetros Doze, doze quilômetros A pé Oito quilômetros Oito? Oito É oito, nove Mas oito quilômetros Se for oito ou doze Depois a gente convinha direitinho É entre oito e doze Oito quilômetros A pé Sai do Brejo que hora? Cinco horas da manhã Aí chega na capela Tem o terço Depois tem o café grátis Oito que você quiser comer lá É lá perto da capelinha mesmo Oito oito cento Dia treze Se eu não me engano vai cair em uma terça-feira Se der sete Para mim eu vou lá Se quiser ir lá filmar A caminhada, a saída O percurso no caminho Se eu não aguentar ir andando Eu pego a moto e vou É, gente, eu vou no carro acompanhando Filmar lá atrás Pronto Mas o sete mesmo Se a pessoa quiser acompanhar É de pé Eu acabo forte Gordo que cansa ligeiro Organização Organização Família Pacheco e Amigos Pronto Dia treze de dezembro Caminhada aí Do Brejo ao Sinto Açudinho Organização Família Pacheco e Amigos Valeu Valeu, obrigado Valeu, valeu Vou ver se dá para mim ir E aqui É o lugar deles aí, pessoal Vamos sair aqui fora Um pedaço para a gente Para a gente ver o que tem lá fora também Né, pessoal? E falar também um pouco aí do sorteio Vamos lá Olha aí, pessoal Aqui a poeira cobra Esse é o movimento aqui na feira Do gado da cidade de Jataúba Pernambuco O pessoal está tirando gado O pessoal vai vendendo Vai separando Vai botando para a carregadeira Vai separando de um curral para outro Que sai muita negociação Entre os amigos, né? Entre eles Vai, deixa esse boião Deixa esses dois boião ali passar Ó Deixa esses dois boião passar E a gente passa Para lá, viu? Vamos lá Agora dá para não ir Olha aqui, pessoal Vamos Aqui fora ver o que tem aqui Eu quero ver o que tem aqui fora Né, para vocês, pessoal Tem uma coisa Eu tenho uma palma Olha, já venceu que seu Vou trazer para a moça Vou trazer para a moça Vou trazer para a moça Vou tomar e vou vender a raiva A puta A puta Tá atrás da pessoa Vou lhe vender Você vai me dar Mas daquela eu tenho Pronto, dá a cara da minha Não, senhor Dá a minha palma Vou levantar A fruta dela Levanta quem está caída Eu sei que você tem uma peça Que agarrou no sono Mas eu vou trazer uma fruta Da palma lá Não, você vai tomar o chá Da fruta da palma Da afro Ah, da afro Ascânia, né? Tudo que estiver dormindo Vai se levantar Vou trazer para você De hoje a 8 me procure De hoje a 8 me procure Se eu rio pra feira aqui Eu procurei mesmo Sim, pessoal E aqui, ó Aqui é o lado de fora Aqui da feira, né? Aqui fica as carregadeiras Da turma As carregadeiras Da turma aqui, né? Que chega Aqui fica onde o gado desce Onde o gado desce Onde o gado Chega e sai, né? Aqui as carregadeiras Ali tem a feira Da ração Também tem feira de ração Por aqui, ó Aqui tem A barraca de comida Do nosso amigo aqui, ó Café da manhã Se eu não me engano É 14 reais Vamos tomar um cafezinho Aqui agora Tem carne guisada Tem carne assada Na brasa aqui, ó Carne assada Na brasa aqui Tá assando Na brasa de carne de porco E é isso aí, pessoal Vamos falar um pouco Aqui também Da promoção, né? Pedir que vocês Se inscrevam Aí no canal Pedir que vocês Se inscrevam aí no canal Ative o sininho Das notificações E deixe seu joinha Deixe seu like Para fortalecer O seu YouTube Divulgue Este vídeo Para mais pessoas Assistirem, né? E quando o canal chegar Em 100 mil amigos Em 100 mil inscritos Vai ter um monte de brinde Aí para vocês, viu? Falta um pouco mais De 100 inscritos 120, 130 inscritos Você que está Chegando esse vídeo E ainda não é inscrito Se inscreva lá Para garantir Que você possa participar Do sorteio E quem sabe ganhar, né? A marrã de cabra aí Parida Com duas filhotinhas fêmeas No valor de 800 reais Hoje ela vale mais De 800 reais, né? Porque ela está parida Com duas filhotinhas É uma marrã da raça Sã Leiteira Lá do Caprião São Rafael Surubim PE Hoje ela vale mais De 800 Mas como a gente Combinou em dar 800 reais, né? A gente vai dar Os 800 reais Para vocês Caso você mora longe Não tinha como vir Buscar ela, viu? Tem 2 mil reais Em dinheiro aí Do canal Angélica e Pento Variedade Vai ter 2 mil reais Em dinheiro Tem brinde também aí De Dona Mônica E Monique da Bruxada E é agradecer, pessoal Só agradecer aí A vocês Barraca de comida Aqui do nosso amigo Aqui na feira Do lugar Aqui na cidade De Chacaúba Você vindo pra cá Você não fica com fome E é isso aí, pessoal Valeu Até dia Hoje a 15 Se Deus quiser Tchau, gente